Programa Mundo dos Negócios, oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Vem aí o Privilégio Ponta Negra Flat, mais um empreendimento Andrade Marinho em Natal. Olá, bom dia. Estamos começando agora mais um programa Mundo dos Negócios. Historicamente a gente apresenta aqui todas as experiências que são capazes de promover os negócios em si, de valorizar quem quer produzir, quem quer realizar alguma atividade. E é assim, por exemplo, numa área diferenciada como a associação. Algumas associações estimulam a realização de eventos e de negócios de uma forma tal, que passam a ter importância e são demandadas por algumas cidades, por algumas empresas, e realizam negócios, realizam os seus eventos de forma que contratam empresas, mão de obra e geram negócios. Por essa razão, é que nós chamamos para cá a Gabriel, da Associação Potiguar de Beach Tênis, que vai fazer uma ação muito interessante agora, já está fazendo agora nesse verão, na Praia de Piranji, em parceria com a TV Tropical, com a Rede Tropical de Comunicação. Gabriel, bom dia. Satisfação de tê-lo aqui conosco. Bom dia, bom dia. Agradeço pelo convite, de verdade. É muito bom estar aqui para falar exatamente desse fomento ao esporte e à economia local, que a gente tem o objetivo de trazer com a Associação Potiguar de Beach Tênis. A gente criou há quase quatro anos a Associação Potiguar e vem aí fomentando o esporte, o Beach Tênis, que vem crescendo no Brasil, no mundo, acho que todo mundo está vendo como vem crescendo, não é aquela moda que o pessoal achava que ia passar, é um esporte realmente legal, feito na beira da praia, então traz realmente uma riqueza para nossas praias. E aí um evento como esse que está acontecendo agora, de 12 a 14, o Piranji Open, que já está consolidado. Começou agora dia 12. Exatamente, começou agora dia 12, já está consolidado ali em Piranji. Todo ano a gente faz, já é a sexta edição, e agora com essa parceria com a Tropical, sempre também com o apoio da Prefeitura de Pernamirim, nos ajudando em tudo. Para fazer um evento à beira-mar, você imagina, a gente não tem nada, só areia da praia, a gente precisa construir tudo. Engraçado, a praia de Piranji para mim é tudo, ele disse que não tem nada. Não, só tem, não é que não tem nada, né? Mas é só areia que a gente chega lá. Você tem uma praia bonita, um mar bacana, água bem quentinha, o povo lá, está todo mundo na beira da praia, é bacana ali. É lindo, o ambiente é lindo, mas para fazer o beach tennis aí, para explicar para todo mundo em casa, a gente precisa de fazer a quadra. Demarcar as quadras. Demarcar, precisa da rede, precisa de uma cobertura, porque não dá para você passar o dia todo no sol, para o atleta descansar. Precisa aguar as quadras para você ter uma noção sempre, porque não dá para ficar na areia quente o dia todo. Exatamente, tem várias demandas que a gente precisa resolver na beira-mar. E é assim que a gente movimenta a economia. A gente precisa contratar um caminhão-pipa local para aguar a quadra, a gente precisa montar todas as estruturas, a gente precisa dos carregadores que estão lá ajudando a gente, o dia inteiro no sol, a resolver tudo, a deixar tudo limpinho no final para que a praia continue linda. Então a gente acaba movimentando a economia local sempre que a gente faz o torneio, né? Estamos aqui exemplificando com Piranji Open, mas a gente já fez ao longo desses quatro anos vários torneios. A gente fez o primeiro torneio de beach tennis lá em Galinhos, movimentando a economia local, trazendo o pessoal de lá para trabalhar. Galinhos é um dos lugares mais bonitos que eu conheço. Se você botar aquilo ali em qualquer lugar do mundo, a praia de Galinhos lá, o município de Galinhos é bonito. Lindo, lindo, lindo demais. Aí imagina levar um torneio de beach tennis para lá, como a gente fez, e tanto o fomento à economia local, colocando o pessoal para trabalhar, quanto aos atletas em si que agora estão participando do beach tennis. A gente vê eles em outros torneios lá por causa. A Associação Potiguar engloba quantas pessoas? Quantos atletas tem lá? Rapaz, a gente diria que engloba em cada torneio desse que a gente faz, perto de 400, às vezes 450 atletas. Estou melhor reformulando a pergunta. Quantas pessoas praticam beach tennis aqui? Você tem noção? Rapaz, a gente diria que... Porque virou uma febre, né? É, virou uma febre, exatamente. Quando a gente anda, tem quadra de beach tennis hoje. Exatamente. A gente está com vários clubes aí ao longo desse momento pós-pandemia que a gente tem, que tudo fechou e foi reabrindo aos poucos. A gente viu vários clubes abrindo e estão se mantendo. Então, assim, são muitos praticantes. Eu não posso te passar um dado ainda quantitativo, assim, exato, com a pesquisa, mas pelo que a gente vê aí facilmente, a gente está ali girando em torno de 5, 6, 7 mil pessoas praticando ativamente. Qual é o objeto, qual é a finalidade da Associação Potiguar de Beach Tent? O nosso objeto mesmo está lá no nosso estatuto. O número um é fomentar o esporte no nosso estado, principalmente. Sim. A ideia é exatamente fazer esses torneios não só em Piranji. Piranji é consolidado porque a gente sabe, é o verão da gente, todo mundo de Natal praticamente está lá. É a praia mais famosa, assim, mais forte que o pessoal está lá. Então, a gente faz o Piranji Open todos os anos já, vem para a sua sexta edição agora, né? E, mas assim, o nosso objetivo é fazer em várias cidades. Está tanto em Piranji como fazer na Praia de Miami aqui em Natal, como a gente já fez. A gente já fez um torneio de beach tênis numa praça ali em Ponta Negra, que tem várias quadras também. Fizemos em Porto Mirim, Galinhos, como eu dei o exemplo. Então, a ideia é cada vez mais trazer essa cultura do esporte, movimentar a economia. E trazer esse apoio, né? Tanto através das prefeituras locais que podem nos apoiar, quanto através das leis de incentivo. A lei do esporte vem para fortalecer muito. Então, o objetivo final é esse. Trazer o esporte para ajudar a economia e movimentar, girar, né? Girar essa roda e ajudar as pessoas que precisam. Como é que é essa parceria da Associação Potiguar com a Rede Tropical de Comunicação, especificamente com a TV Tropical? Bom, essa parceria surgiu aí para coroar o nosso sexto ano do torneio. E aí a gente tem exatamente esse apoio na divulgação, em mostrar o que está acontecendo, mostrar tudo o que está rolando lá, né? Até devem ter... devem estar acontecendo vários programas agora, como exatamente nesse final de semana, de 12 a 14 de janeiro, a gente está fazendo o torneio na beira da Praia de Piranjinha. Então, vocês vão ver as imagens lindas do torneio. A final vai ser hoje, dia 14, a que horas? Com certeza, ali entre 2 e 4 da tarde, normalmente finalzinho da tarde, as finais estão acontecendo. Não dá para precisar horário, porque depende da duração do jogo e tudo mais. Tem a quantidade de sets que às vezes pode se prolongar um pouco, mas é por ali. Normalmente final da tarde a gente já está encerrando. A parceria com a TV Tropical tem uma vantagem diferenciada para vocês. A vantagem competitiva é que é o volume de audiência da rede tropical de comunicação, da TV Tropical especificamente, porque tem aí a vice-lídea de audiência e uma audiência gigantesca. No domingo, então, esse programa, por exemplo, é segundo lugar de audiência, mas com audiência qualificada, 12,5% de audiência, muita gente na audiência com a gente. Acho que para vocês, vocês vão ver aí o que é um salto de qualidade em termos de audiência, porque é bem grande a audiência daqui. Com certeza, vem exatamente, como eu estava dizendo, para coroar esse nosso final de semana. Você que está vendo em casa agora, vá lá em Piranji, dê uma olhada no torneio, vê tudo o que está acontecendo lá. Aproveite exatamente essa tarde de domingo agora, ainda dá tempo de aproveitar o torneio e tudo o que a Beira Mar de Piranji ali tem para oferecer. Qual é a importância do empreendedorismo para a Associação Potiguar de Beach Tênis? Bom, eu acho que está intrínseco ao nosso objetivo de fomentar o esporte, o empreendedorismo, porque a gente vem com o objetivo de fomentar o esporte, mas para fomentar o esporte a gente precisa que tudo aconteça para que a gente chegue na, culmine ali o nosso torneio com tudo funcionando. Então, eu preciso de uma empresa de estrutura, eu preciso de uma empresa de iluminação muitas vezes quando o torneio avança pela noite, a gente precisa dos carregadores que estão trabalhando, o apoio do pessoal ali também, da parte de árbitros que está com a gente, está fazendo todos os cálculos para finalizar e ver quem vai ganhar a competição. Então, é muita gente trabalhando para que tudo termine naquela premiação, na parte bonita que todo mundo gosta de ver. Então, é muito importante que o empreendedorismo local seja incentivado para que a gente cada vez mais tenha parceiros para que trabalhem com a gente e possam fazer cada vez mais torneios como esse. A Ponta Negra de Natal não desperta nada para vocês, não? Às vezes, sim, mas aquela vontade de fazer pelo histórico da praia e tudo mais, mas existem questões técnicas que não nos ajudam. Exatamente. Ou seja, vocês vão ficar esperando que seja feita a engorda da praia. É, exatamente. Quando tivermos a engorda da praia e a gente tiver uma faixa de areia suficiente para fazer a quantidade de quadros que a gente precisa, com certeza, porque a gente consegue fazer ali em Miami, mas já é assim, no limite, tem que ser no dia da maré baixa, tem certas horas que a maré invade a última quadra. Então, infelizmente, na situação atual de Ponta Negra, a gente não consegue ainda. São quantas quadras para disputas simultâneas lá em Pirangir? Pelo menos 12. Todos os anos a gente tem feito com 12 quadras funcionando simultaneamente, três dias para conseguir que todos os atletas joguem. Homens, mulheres, mistos, como é? A gente tenta trazer todo mundo para o beach tennis. Uma das principais vantagens do beach tennis é isso. Você, gordo, magro, idoso, mais jovem, criança, pode jogar. Então, a ideia é homens e mulheres nas competições, nas categorias principais, mas tem a categoria máster, que é para os mais velhos, tem a categoria infantil, tem categoria que é mista homem e mulher. Então, tem para todos os gostos e para todos os públicos que quiserem jogar. O evento é inclusivo, então? Totalmente inclusivo. Não exclui ninguém. Exatamente. Esse é o nosso objetivo, trazer a galera para conhecer o beach tennis, ver que é um esporte legal de se praticar ali à beira-mar, que vai trazer esse lado saudável para você passar a praticar um esporte e que você, depois de fazer uma vez, você não consegue mais largar. Você faz? Aí vem a pergunta que todo mundo brinca comigo. Eu estou tão ocupado fazendo o burocrático e a operação que eu não consigo fazer. O medo é fazer, viciar e não conseguir resolver minhas coisas, né? Porque o pessoal diz aí que você vicia e passa tardes e mais tardes jogando. Aí quem é que vai resolver a burocracia? Quem é que vai resolver o operacional? Quem é que vai montar o torneio para essa galera? Desculpa dele. Enquanto os outros estão disputando, ele está ganhando dinheiro. É, é importante. Diga a verdade. É importantíssimo. Importantíssimo. Assuma aí, né? Tem as fraldas para comprar do meu filho pequeno, tem que trabalhar, né? Tem que gerar economia para todos os lados, inclusive para a gente que está trabalhando. Não na Associação Potiguar, que o objetivo é outro, mas a gente também tem outros negócios e tem que correr atrás para trabalhar, gerar economia. A provocação é só para que as pessoas saibam que não precisam ter vergonha, porque a gente vive num lugar em que de vez em quando procuram colocar como se fosse algo vergonhoso de você querer ganhar dinheiro. Normalmente quem faz isso são as pessoas que mais ganham, as que têm salários altos. Tem um bocado de gente aí com salários altos e que discriminam aqui e ali as pequenas empresas, os pequenos negócios e falam de dinheiro como se elas não gostassem de dinheiro, embora tenham salários enormes. Fique atento a isso. Queria uma frase sua, uma mensagem sua importante, Gabriel, para o nosso telespectador que estaria nos assistindo, para que você consiga estimulá-los a ter uma evolução de iniciativa, no sentido de se levantar da cadeira e além de dizer assim, eu vou fazer tal coisa que eu sempre tive vontade, mas não tive coragem ainda. O que você poderia dizer para essa pessoa? Bom, para todo mundo que está em casa sentado na cadeira vendo aí, não desista. Resiliência é a palavra-chave, principalmente para quem trabalha com evento, as dificuldades vêm, como eu disse no início, a gente vai para a beira-mar que só tem forma de falar aquela coisa linda que é a areia, a praia e a gente consegue montar um evento lindo. Então assim, nunca desista, corra atrás do que você quer fazer e se der errado, vai de novo, vai corrigindo, vai melhorando. É isso, resiliência eu acho que é a palavra-chave para quem quer criar qualquer negócio em qualquer setor, acho que é isso. A gente está, isso está virando quase que um bordão, porque a gente vive, todo mundo que passa, o comentário para o Central é, não desista, vá atrás que você consegue, vá atrás que você consegue e a gente mostra aqui, desde experiências bem pequenininhas que as pessoas conseguiram ter sucesso, até experiências gigantescas de quem saiu de uma situação completamente inadequada ou sem perspectiva, conseguiram dar a virada e que hoje tem uma realidade muito diferente. Esse é o propósito desse programa, mostrar as experiências no Rio Grande do Norte de negócios que geraram para aquelas pessoas que estão envolvidas naquele negócio, uma condição de vida bem diferenciada. É isso aí, você está confiante com a nossa economia, com a economia daqui, do Brasil? Bom, não dá para estar muito confiante porque as notícias não são muito boas, mas a gente sempre está na esperança de que as coisas melhorem. Nós somos condenados a ter esperança? É quase isso, o nunca desiste e a resiliência também serve para esse lado. Não vamos desistir, vamos acreditar que vai melhorar, que as coisas vão acontecer, mas o que a gente não pode é ficar sentado esperando simplesmente as coisas mudarem. A gente tem que correr atrás, tem que fazer realmente acontecer e aquela coisa, não fique se comparando, achando que você tem que ser uma empresa gigante, está super rico e tal, porque cada pessoa tem o seu tamanho ideal, então você tem que saber aquilo que você quer, correr atrás e não fazer a medida do seu negócio por estar super rico ou alguma coisa dessa maneira. A ideia é que você funcione, que você faça o negócio funcionar, que você esteja feliz com aquele negócio e que consiga sustentar você ali e a felicidade vem a partir daí. Eu estou até mista com esse ano, acho que vai ser um bom ano. Nós vamos fazer um rápido intervalo e eu volto já com o programa Mundo dos Negócios. Muito obrigado, Gabriel, por sua participação aqui conosco. Que isso, obrigado a todo mundo que está assistindo em casa e não esqueçam, hoje à tarde ainda dá para aproveitar o nosso torneio, Piranji Open, lá em Piranji, na Beira Mar. Nossa audiência lá em Piranji é boa também. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Mundo dos Negócios e eu agora vou conversar com Silvia Sorensen. Ela é da Silvia English Course. Silvia, bom dia, satisfação tê-lo conosco aqui no Mundo dos Negócios. Bom dia, telespectadores. Bom dia, Jane. Como é que foi de ano novo? Foi boa a passagem de ano? Foi ótima. Foi? Muita festa? Sim. Foi legal, né? Foi. Os fogos, né? A família, amigos. Foi maravilhoso, né? Me sinto revigorada para iniciar 2024. Isso é que é bom. Como é que você começou a empreender? Bom, inicialmente eu concluí o curso de inglês bastante jovem. Então, aos 15 anos já tinha o curso de inglês completo e terminei o ensino médio e passei no curso de letras. Simultaneamente com o curso de letras eu comecei um reforço na minha casa. E o reforço era de inglês, né? E também, eu já iniciei também português para estrangeiros. Você ensinava português para estrangeiros. Isso foi... Natal tinha demanda assim já? Tinha, sim. Naquela época Natal já tinha demanda. Estava começando e assim, o início da globalização, mais ou menos assim. E depois Natal expandiu com turismo. Então, assim, era propaganda boca a boca. Sim. Então, quando eu vi que estava uma demanda maior, então eu realmente iniciei o curso de inglês. Então, as pessoas diziam, Silvio, bota seu nome. Não, mas não acho que tem tantas... Poderia usar tantos outros logos, mas aí disseram, não, você conhece muita gente, você já... Você terminou o curso, você já deu aula para estrangeiros, já está sendo bem... Virou referência. É, exatamente. Então, dessa forma começamos, foi a ideia de ter o curso. Foi fácil começar? É, digamos assim, quando a gente gosta do que faz, você não vê aquela dificuldade. Mas sempre sim, porque eu era estudante de faculdade, estava ainda estudando e o dinheiro, você sabe, a gente utilizava também não somente para o curso, e sim também para a vida particular, se manter. E aos poucos eu senti que o que eu estava ganhando nessas aulas particulares já poderia expandir o curso. Você abriu inicialmente aonde? Você fez uma escola... Já começou com uma escola pronta ou não? Foi... Na minha própria casa. Sim. Ele sempre foi na minha própria casa. E até hoje continua. Nossa casa é em Petrópolis, né? Então, aquelas casas... modelos antigos e assim, tinha bastante salas, né? Bastante cômodos e eu coloquei a escola na frente e moro até hoje atrás. Como é que você fez a formatação técnica? Quer dizer, a qualidade do ensino... Aonde foi que você pegou esse conteúdo? Bom, quando eu viajei para a Dinamarca, né? Meu esposo é estrangeiro, então eu tive a visão de mundo, né? E a tecnologia dinamarquesa. Você foi para lá passear? Foi. Eu fui... Morou um tempo lá? Três meses, né? E voltou? Sim. É, voltei. A Dinamarca é um dos países que tem a melhor qualidade de vida do mundo, se não for a primeira. Por isso que eu estou perguntando, né? O país dos contos de fadas, né? O país da Pequena Sereia, Soldadinho de Chumbo, entre outros. Bem, então, ao viajar para a Dinamarca, eu vi que realmente eu poderia trazer um pouco dessa tecnologia inicial, né? Para a escola. Eu fui uma das primeiras a usar internet em aulas remotas. Sim. Para quem tinha MSN, né? Naquela época. Naquela época, MSN. Era. Eita, foi longe agora. Então, a questão das viagens, né? O mundo globalizado. Então, eu trouxe um pouco dessa tecnologia. É tanto que o Silvias, a gente trabalha com material da Oxford, material importado. Entretanto, nós não nos atemos ao livro físico. Nós usamos o livro digitalizado desse próprio material. Sim. O aluno, ele poderá tanto utilizar o livro físico e como também ele usa no seu celular. A Silvia está no mercado há quantos anos? Há 20 anos. Já funciona há 20 anos? Há 20 anos. E aí, qual é a repercussão hoje? Você sente 20 anos depois da sua ideia inicial? Quer dizer, você executou o que você pensou, você alterou, você mudou. Como é que evoluiu? Evoluímos no dia a dia, né? Mas, certamente, aquela ideia inicial, ela evoluiu também, né? Com a globalização, com os meios. Na época, nós utilizávamos o quê? Utilizávamos gravações. Hoje, nós fazemos podcast. Nós fazemos aulas online. Eu tenho alunos que moram na Itália. Começaram o curso aqui em Natal. E todo sábado, que é as turmas teens, ele assiste a aula online simultâneo, ao vivo. Eu estou dando aula para a minha turma aqui em Natal. E ele está interligado assistindo na Itália. A aula de inglês ou de português? De inglês. Sim. O português você ensina ou não? Sim. O português é para estrangeiros que também dominam o inglês. Sim. Já tive alunos do mundo todo, já tive tantos dos Estados Unidos, da Islândia, tive da Alemanha. Islândia é um contifário também. É, que é também, pode dizer, próximo do Polo Ártico, né? Ali já é um país muito frio. De muita qualidade de vida também. Já tive alunos também da Rússia. E todos esses foram presenciais. Mas todos eles tiveram algo em comum, eles vieram a estudo. A maior parte deles vieram para estudo, tanto na UFRN, como para também empreender no Rio Grande do Norte. Como é que você se comunica? Como é que as pessoas sabem da existência da Silvia's Curse? A internet é propaganda de boca a boca, né? Um fala para o outro. E assim, eu sempre me mantenho antenada nas redes. É um diferencial você estar sempre antenado. Acompanhar a tecnologia... Você usa o que de internet para se comunicar? Eu não estou falando da pessoa física, não. Estou falando da empresa. Sim. Utilizamos o Instagram, né? Inclusive, a Silvia's English, né? Para todas as redes, né? Você me encontra Silvia's English para o YouTube, para o Instagram e para Silvia's English Curse para a própria escola. Hoje nós procuramos o quê? Os threads, né? O thread e o Instagram está mais em alta. E o Facebook, claro que até o antigo Orkut nós tínhamos no passado. Todo mundo teve Orkut, né? Você se realiza profissionalmente fazendo a gestão de uma escola de inglês, sendo uma empresária de uma escola de inglês? Sim. Eu acredito que eu consigo... O lado pessoal e o profissional caminham juntos, né? Você quando é realizada do lado pessoal, você também tem essa energia para o profissional e vice-versa, né? Não necessariamente um depende do outro, mas o fato também de eu viajar, meu esposo ser estrangeiro, eu viajar bastante para o exterior, trago novas tecnologias para a escola e isso também ajuda muito. Eu acho que sim, eu acho que eu estou no caminho certo em relação à escola, em relação à minha vida profissional e claro que eu tenho alguns sonhos extra-escola. Quais são? Bom, eu escrevi um paradidático, né? Sobre? Sobre o uso do discurso indireto, usando o Woodering Heights, que é o Morro dos Ventos do Ivantes, para a melhoria no ensino aprendizado de língua inglesa. Está aí uma coisa que me despertou a curiosidade agora, com o tamanho do título, título diferenciado desse. Análise de discurso eu estudei lá atrás, fiz muita análise de discurso, sobretudo discurso político. Esse livro faz com que eu tivesse utilizado o diálogo do casal de Woodering Heights, que é traduzido no Brasil, Morro dos Ventos do Ivantes, o diálogo de Heathcliff Catherine, usando o discurso indireto, socou esse diálogo e isso facilitou no aprendizado, mas eu, na verdade, meu sonho é que no futuro eu possa escrever um best-seller. Eu gosto dessa área de literário, né? Coisa boa, né? E assim, os alunos no Silvias, eles são obrigados mesmo a levar toda semana um livro em inglês e português. Claro, quando eles estão inicialmente, eles não vão conseguir, mas nós temos uma vasta biblioteca de literatura em inglês e português, que eles, toda semana, eles levam e depois fazem um resumozinho em língua inglesa. Foi legal. Se o aluno que está em Natal não quiser ir para a aula presencial, ele pode ser aluno à distância, só online? Sim. Ele não terá um horário exatamente somente para ele, individualizado, mas ele se adequará às turmas que estiverem no momento, né? No caso, a dificuldade da Europa é por causa do fuso horário. Esse aluno em questão que mora na Itália, se a aula que é, digamos, oito horas da manhã, ele vai ter mais ou menos... Meio dia lá. Meio dia, uma hora da tarde, mas eles entram simultâneos. Sim. Então, tanto podemos ter aulas presenciais como online. Só você, professora lá, ou tem mais alguém? Tem a minha substituta americana, mas ela está viajando no momento. Ela é americana? Sim. Eu sempre prezo para o meu substituto ser inglês, um English-speaking country, ou seja, que seja de países que tenham inglês. Que tenham inglês. Exatamente. Pode ser da Inglaterra ou Estados Unidos. Interessante demais, né? Se você pudesse dar um conselho à pessoa que está na audiência com a gente agora, que quer empreender, que tem desejo de fazer algo diferente, o que é que você diria? Pode ser em português mesmo. Ok. Bom, eu diria que, primeiramente, estamos no mundo globalizado. O ensino de língua inglesa, falar inglês é um diferencial, tanto no mercado de trabalho, para a sua própria vida pessoal. Da autonomia, para você poder viajar, conhecer novas culturas. Ao mesmo tempo, você pode ser um intérprete, trabalhar com turismo. E até a questão acadêmica, se você quiser também. Hoje você precisa de uma língua estrangeira, não somente inglês, mais uma língua estrangeira, duas, no mínimo, para você ter um doutorado. Então, você se realiza profissionalmente e também intelectualmente, né? Se comunica, né? Que é a coisa mais importante, né? Conhecer novas culturas, dar você... Você há essa comparação do mundo globalizado. Você tem que pensar que você é um cidadão local do mundo. Local, nacional e global. Você não está mais aqui somente... Então, é glocal. Glocal. Global, glocal. É, glocal. Exatamente. Gostei dessa pegadinha. É isso aí. Conversei aqui com Silvia Sonnes, do Silvia's English Course. Ela deu uma rápida explanação de como ela é enveredor pelos caminhos do empreendedorismo e se realizou pessoal e profissionalmente. Silvia, muitíssimo grato por sua participação aqui no Mundo dos Negócios. Thank you so much. You're welcome. Foi um prazer estar aqui e falar um pouco também dessa experiência e também dizer que sou uma grande fã e estou muito feliz agora de estar aqui com você. Muito obrigado pela gentileza. O Mundo dos Negócios fica por aqui. Nós voltamos no próximo domingo a partir das 10h30 aqui na TV Tropical Record. Uma boa semana para você e até lá. Programa Mundo dos Negócios Oferecimento Sebrae A força do empreendedor brasileiro Vem aí o Privilégio Ponta Negra Flat Mais um empreendimento Andrade Marinho em Natal E aí